Alvísceras, alvísceras. História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rux. O símbolo dos apóstolos. Regra da fé. Que contém a fórmula pela qual o novo batizado proclama a sua pertença a Cristo e a sua igreja. Para um cristão de hoje, o essencial das verdades a que adere, bem como os dogmas que professa, encontram-se resumidos num e no outro dos dois credos bem conhecidos. O símbolo dos apóstolos e o símbolo nisseno-constantinopolitano. Os primeiros cristãos possuíam textos inteiramente análogos aos nossos, que deles derivam em linha reta. É um dos pontos mais comoventes da história da igreja primitiva. E que nos mostra a filiação profunda que a ela liga os cristãos dos nossos dias. Ainda que desenvolvidos e completados, mas sempre semelhantes na substância, os nossos credos não são mais do que esses velhos textos que os batizados dos tempos dos mártires recitavam. Essas regras da fé, como dirá Tertuliano. Nos dias da igreja nascente, o ato de fé condensava-se em quatro palavras. Assim, o dissera o eunuco da Etiópia ao diácono Filipe, lá em Atos 8, 37. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é bem verdade que crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, é o essencial do cristianismo. Durante as primeiras décadas, e sobretudo nas comunidades que estavam em contato com os judeus, insistia-se quase que unicamente sobre o lado cristológico da fé. Perante a descrença de Israel, o que importava afirmar era o Jesus Messias. Como dirá 1 Coríntios, capítulo 2, versículo também segundo. Nenhum outro senão Jesus, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado. E podemos ler na primeira epístola aos Coríntios, um pequeno credo do gênero daqueles que se recitariam então. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e em seguida aos doze. Depois apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e, em seguida, a todos os apóstolos. Está lá em 1 Epístola de Paulo aos Corintios, capítulo 15, do versículo terceiro ao versículo sétimo. Então veja que até aqui nós temos alguns versículos bíblicos que nos dão os rudimentos daquilo que será nomeado credo dos apóstolos. Veja que o credo dos apóstolos não é uma invenção puramente da Igreja Católica, da Igreja Pagã, ou até de Satanás, ou qualquer outra coisa que você queira inventar aí, que você queira dizer. Não, não. O credo dos apóstolos tem a base na Escritura. Ele tem a base... vamos lá repetir as passagens bíblicas. Ele tem a base em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37, onde se lê... Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, segundo o diácono... Aliás, o eunuco etíope disse ao diácono Filipe... Não é isso? O eunuco etíope disse ao diácono Filipe... Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 8, 37. Depois... Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2... Nenhum outro senão Jesus... Jesus crucificado... Jesus ressuscitado. E depois, mais à frente, também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3º e 7º... Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e, em seguida, a todos os apóstolos. Então, veja. Atos dos apóstolos e o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios. Então, até aqui temos três passagens neotestamentárias, portanto, bíblicas, que ensejam, endossam e baseiam, alicerçam o credo, o futuro credo apostólico. Vamos continuar. No fim do século I, Santo Inácio de Antioquia... Agora vamos, saindo da Bíblia, entrando no primeiro ou naquele que é um dos primeiríssimos pais ou padres da igreja. Tá certo? Santo Inácio de Antioquia, século I ainda. Escrevendo aos fiéis de Esmirna, resume assim o que eles devem crer. Ter a firme convicção de que nosso Senhor é realmente descendente de Davi, segundo a carne, filho de Deus pela vontade e pelo poder divinos, verdadeiramente nascido de uma virgem, que recebeu o batismo das mãos de João para cumprir toda a justiça, que por nós foi realmente atravessado com cravos na sua carne, sob o domínio de Pôncio Pilatos e de Herodes, o tetrarca, que é o fruto da sua cruz e a sua santa e divina paixão que nós devemos à vida, e que pela sua ressurreição levantou o estandarte sobre os séculos, a fim de agrupar os seus santos e fiéis, tanto procedentes do judaísmo como da gentilidade, num só e mesmo corpo que é a sua igreja. Veja, Epístola de Santo Inácio de Antioquia a Esmirna ou aos Esmirniotas, capítulo I, versículo 12. Agora já estamos em fins do século I, repito. Em suma, é toda a missão de Cristo, tal como o Evangelho a narra, que se encontra resumida nesta regra da fé. Então, em princípio, o credo apostólico, os germes do credo apostólico, os embriões do credo apostólico, ainda não estamos no credo apostólico, tá certo? Mas as bases textuais que são produtos, são cristalizações das bases de fé da igreja primitiva, são essas aí, tá? São essas aí. Saímos de Atos, dos apóstolos, avançamos para Coríntios, agora, já fora dos apóstolos escriturísticos, dos agiógrafos, estamos já nos primeiros padres da igreja. E nós estamos vendo a mesma toada, né? A mesma dinâmica, a mesma fé. É a mesma fé, a mesma fé do apóstolo Paulo, a mesma fé de Pedro, é a mesma fé de Santo Inácio de Antioquia, tá? E tudo isso que nós vimos nos Atos, nós vimos em Coríntios, agora também em Santo Inácio de Antioquia, resume-se no seguinte. Na missão de Cristo, tal como o Evangelho a narra, que se encontra resumida nessas passagens, que são regras de fé. Então, o símbolo dos apóstolos começa assim, com foco na missão de Cristo na Terra e também no Céu. Depois ela vai se modificar um pouco, vai evoluir, vai avançar, e vai abarcar também outros objetivos. Mas muito cedo o formulário dogmático se foi desenvolvendo. Por quê? Muito simplesmente porque, sendo uma realidade viva, o cristianismo obedece à própria lei da vida. Qualquer organismo, embora pertencendo fiel a si mesmo, desenvolve as suas células, adapta-se ao meio e reage diante do mundo exterior. Mal apareceu, a fé cristã chocou com a contradição e foi trabalhada pelos fermentos da inteligência. A vida é uma escolha perpétua, uma opção necessária. Para prosseguir, de acordo com a sua linha, a igreja viu-se obrigada a escolher diariamente. Desse modo, foi levada a projetar mais luz sobre estes ou aqueles pontos do ensinamento do mestre, que um adversário de fora ou um herético pudessem tentar falsear. Evidentemente, não inventava nada, limitava-se a precisar. Muito cedo, por exemplo, põe em relevo a teologia da trindade, que está incluída no evangelho, mas que, perante certos erros e certos ataques, foi necessário explicitar. Assim, São Clemente Romano termina uma das suas cartas com este grifo, com este grito de louvor, que é também uma afirmação dogmática. Viva Deus! Viva o Senhor Jesus Cristo! Viva o Espírito Santo! Fé e esperança dos eleitos! Da mesma forma, Santo Irineu de Lyon, Bispo de Lyon, afirma que A Igreja, ainda que dispersa pelo mundo inteiro, recebeu dos apóstolos e dos seus discípulos a fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, e de todas as coisas que neles existem. E em Cristo Jesus, Filho de Deus, é encarnado para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que falou pela voz dos profetas. E na outra extremidade do mundo romano, Orígenes, no Egito e Tertuliano, na África, proclamam fórmulas semelhantes, sem necessariamente, faço aqui um comentário, se conhecerem, sem necessariamente saberem que um outro está dizendo a mesma coisa, lá no outro canto do mundo. Na variedade de esforços que anima esta igreja tão viva, o que nos impressiona é a unidade de princípios e a firmeza com que ela avança nos seus desenvolvimentos. Então, veja, temos, recapitulando, os rudimentos, os introitos, do símbolo apostólico, do credo apostólico, vemos primeiramente em Atos dos Apóstolos, depois, lá com Eunuco e Etíope, falando para o Diácono Felipe, depois, nós vemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, depois, vemos também no capítulo 15, versículo 37, depois, nós vamos para Santo Inácio de Antioquia, na sua epístola, aos Ismirniotas, no capítulo 1, versículo 12, depois, nós vamos indo, e mais, e mais, e mais, avançando para Santo Irineu de Leão, é isso? Antes dele, São Clemente Romano, depois, mais ainda, nós vamos avançando para Tertuliano, e também Orígenes, cada uma dessas pessoas em um canto da Europa, em um canto do mundo, tem gente na África, tem gente na Europa, tem gente na Ásia, sabe? E quase que ao mesmo tempo, sem saber que o outro escreveu uma coisa muito parecida com o que ele está escrevendo, eles escrevem, eles publicam, e o que vai aparecendo assim milagrosamente, quase, é o credo, a essência da fé da igreja primitiva. Muito cedo, ao que parece, todos os dados essenciais da fé foram reunidos num texto único que serviu de base para o aprendizado dos catecúmenos, o símbolo dos apóstolos. Então, veja, essas regras de fé quase que iguais, inclusive contendo a trindade, a doutrina dogmática da trindade, elas vão se conglomerando, se reunindo, sem contradição, sem contradição, no símbolo dos apóstolos. A própria palavra símbolo, em grego, sugere a ideia de reunião, de conjunção, uma tradição referida por Rufino no século IV, assevera que os próprios apóstolos receberam de Cristo a ordem de compor, antes de se separarem, uma regra de fé destinada a manter a unidade de ensino na igreja e que, de fato, a redigiram sob a inspiração divina, pondo em comum as luzes de que cada um dispunha. Mais tarde, chegou-se a afirmar que cada um dos doze artigos do texto tinha sido redigido por um apóstolo expressamente designado para isso. A igreja católica não garante o caráter inspirado desse texto, mas não há dúvida de que, pelo seu conteúdo, pela sua densa concisão e pela sua nobre simplicidade, está evidentemente relacionado com os mais belos escritos desses tempos apostólicos e que nele se inscreve um ensino mais permanente e mais infalível da igreja. O símbolo dos apóstolos foi sem dúvida posto por escrito mais ou menos simultaneamente na maior parte das comunidades cristãs. Houve assim uma versão de Jerusalém, uma de Cesareia, uma de Antioquia, uma de Alexandria e uma de Roma, que diferem entre si em alguns detalhes. É da versão romana, não como a lemos em Rufino, mas tal como nos aparece completada no século VI, na Galha, razão pela qual se denomina versão gaulesa, que proveio o texto atual do símbolo dos apóstolos. Mas, por confronto com as redações primitivas, conservadas pelos padres ou encontradas em papiros do Egito, pode-se ter uma ideia precisa do que devia recitar um novo cristão há 16 séculos ou 17 séculos ao receber o batismo. Então, temos mais ou menos hoje o que devia ou deveria recitar um recém-converso há 16 séculos, há 17 séculos atrás na igreja primitiva. E a gente já vai ler esse texto já já. Mas antes, vamos à nota de rodapé número 9. Deixamos de lado aqui o símbolo de Nicéia que será estudado no capítulo 10. Então, veja, temos por enquanto por hora o estudo do símbolo dos apóstolos que foi o primeiro. Lembrando que o símbolo dos apóstolos ele é quase que integralmente o texto do símbolo da versão gaulesa. Por quê? Porque existiram versões do símbolo dos apóstolos. O símbolo dos apóstolos como eu já disse ele é a reunião dessas regras que vimos nas passagens que citamos tanto bíblicas como patrísticas. Certo? É a reunião. Por isso que é o símbolo. É a reunião. Então, só que mesmo essa reunião ela teve versões. Então, ela teve versões uma versão de Jerusalém, uma versão de Cesareia, uma versão de Antioquia, outra de Alexandria e uma de Roma. Sendo que a versão de Roma que foi a que acabou sendo a vencedora, digamos assim, a majoritária e da qual hoje herdou-se o texto do símbolo dos apóstolos de que dispomos. Digamos assim, a que seguiu pela história foi essa versão. Essa versão, a versão de Roma do símbolo dos apóstolos, ela, na verdade, não é a que você encontra, por exemplo, em Rufino, um autor chamado Rufino, mas é aquela versão que, apesar de ser chamada versão de Roma, ela foi completada no século VI na Galia, na Galia, por isso é a versão gaulesa. Então, o símbolo dos apóstolos de que dispomos hoje, na verdade, é a versão gaulesa do símbolo romano, do símbolo de Roma, que é uma das versões, dentre outras versões, do símbolo dos apóstolos, ok? Então, quando a gente fala igreja católica apostólica romana, esse romano aí, não é só porque ela é do Império Romano, não é só porque ela era uma igreja, ali, unicarne com o Império Romano, como se realmente foi assim, tivesse sido assim, o Império Romano matou, perseguiu, massacrou inúmeros cristãos, só muito depois é que, no século IV, Constantino vai oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano, tá? Mas, não é só por uma questão política, mas também cultural, veja, vou repetir, o símbolo dos apóstolos de que dispomos hoje, que é um principal, uma das principais profissões de fé da igreja cristã mundial, ele é o resultado, ele é o desenvolvimento da versão romana do símbolo dos apóstolos, tá certo? Que era também chamada, era também chamada versão gaulesa. Muito bem, então, agora, ainda haverá, ainda, futuramente, após o símbolo dos apóstolos, o símbolo niceno, e depois também com a contribuição do concílio de Constantinopla, o símbolo niceno será reformado e por isso ganhará um novo nome, o símbolo niceno constantinopolitano. Então, nós temos hoje dois principais símbolos, o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno constantinopolitano, o que na prática eles se fundirão no credo da igreja católica apostólica romana, que vai ser a fusão do símbolo dos apóstolos e do símbolo niceno constantinopolitano. A fusão de ambos dará o credo apostólico, pregado, ensinado, hoje, no século XXI, na igreja católica apostólica romana. Agora, veja quantos estágios esse credo atual teve, quantos desenvolvimentos ele teve até chegar nos dias odiados? Muitos, muitos, sem dúvida nenhuma, é uma evolução. Agora, lá no século III, século IV, quando alguém ia se batizar, ele recitava alguma coisa, uma espécie de fórmula de batismo ou fórmula de profissão de fé, semelhante ao que nós vimos lá, o eunuco, o etíope, recitando para o diácono Filipe. O diácono Filipe meio que exigiu isso dele, requisitou essa profissão com a boca, não é isso que está escrito lá no evangelho, se não me engano no evangelho, não, em romanos, que você tem que confessar Jesus Cristo, que ele ressuscitou dentre os mortos e tal, ou seja, tem que professar com a boca. E Filipe exigiu que aquele eunuco etíope que estava se convertendo e estava ali para se batizar, não apenas se batizasse, mergulhasse na água e levantasse e pronto, acabou, não, ele também tinha que associadamente ao emergir na água, recitar, professar com a sua própria boca a sua fé e na hora de fazer isso ele disse lá para Filipe, para o diácono Filipe que cria Jesus Cristo, aquela coisa toda. Então, veja que sempre foi exigido dentro da igreja primitiva sempre foi exigido que ao se batizar o camarada também dissesse professasse a sua fé em Cristo. E o negócio foi evoluindo, foi evoluindo, o texto foi ficando maior, foi ficando maior por conta das muitas heresias, dos muitos ataques, então para que amarrasse tudo bonitinho e o credo fosse defendendo a fé dos ataques insidiosos dos inimigos, dos heréges, esse credo, essa profissão foi aumentando em tamanho e no século quarto, no século terceiro mais ou menos ficava assim quando o camarada ia se batizar ele diz o seguinte creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir para julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém lindo lindo obra literária quase né linda forte pois bem era isso que recitava lá o camarada que estava no ato de se batizar ele dizia isso e ele era imerso naquela água e levantava assim que nem pinto no lixo né ditoso venturoso se sentindo assim um santo bom eu espero que tenham gostado até a próxima aula se Deus quiser tchau